Pessoal então está aí a guardada T-Rex calibre 5.5 Liner de 600 garrafinha de carbono de 370 cc 300 bar a carabina é 250 bar mas aqui embaixo tem as válvulas de segurança tá se houver algum problema com a reguladora as válvulas a válvula arrebenta deixando o ar sair então tudo com segurança aqui manômetro de reguladora tá aqui do outro lado manômetro de pressão de cilindro bico de encher é supressor sobre cano né já vou mostrar o supressor com pecinha de acabamento é o liner de 600 superior com o jj de 21 grãs sem muita é muito peso na mola também de boa meio original deu 290 metros por segundo com o slug de 21 né supressor o supressor é ela é só rosquear lá carabina ficou muito silenciosa sem supressor está silenciosa com o supressor fica muda apesar de uma vo razoável para ela né a testes de agrupamento potência e autonomia os próximos vídeos fiquem aí fiquem aí na de olho no canal que vai vai ter vídeo novo tá a questão de valores é nos próximos os próximos vídeos ou no pv né pra mas vamos dar uma média carabina de 2 900 a carabina nova a a a parte de baixo aqui com esses acessórios tudo aqui né regulador 1400 a a parte do kit liner 1050 supressor sobre cano e supressor 700 daí tem que mandar a garrafa e o liner daí tá então vão somando aí mas chama no pv que a gente faz um orçamento bem certinho olha o design aí do recorte da coroa e eu fiz nesse estilo para seguir né o design dela aqui ó eu acho que casou bem aí o recorte né que a coroa é bem diferente no recorte aqui e aqui né eu fiz esse rebaixo para seguir o padrão aqui da que aparece o cilindro né aqui também fiz um design bem legal eu acho que ficou legal então tá aí a máquina